Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo que tenho o Kiko, o Riquas e o Fubrocas. Olá. Olá. Tudo bem com vocês, maldinho? Estou empurrado. Muitas cripto-atividades, ou nem por isso? Algumas. 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 A gente faz uma cripto-atividade, nem que seja tentar impingir criptomoedas a alguém. Exatamente. Ou não. Ou não. É como vocês preferirem. Eu tenho que te impingir sempre. Volta e meia, volta e meia, volta e meia, calha bem. E então, e acontecimentos nas criptosferas desta semana? Vocês acompanharam as cenas? Sim. Quer dizer, algumas. Algumas. O BitBoy. Além do BitBoy. Pois o BitBoy é aqui o nosso Big Brother das criptas. Tem sempre uma história, uma história, algo surreal a acontecer. Mas é tipo o Kenny nunca morre. Volta sempre. Volta sempre. Sim. Para ser sincero, nós já cá falámos meia dúzia de vezes dele, mas eu só agora é que olhei para o homem e nem sequer conhecia a cara do homem. Na sua escala era. É um BitBoy de 40 anos. Não perdias nada. Não. Exato. Pois. É. Esta semana deu um bocadinho mais nas vistas porque foi preso em direto enquanto estava a fazer live. Por ter uma arma no carro e parece que durante a live foi apanhado com a amante. Muito bom. É sempre gira. Isso foi absolutamente espetacular, irmão. Até porque... É ridículo. Isso foi espetacular porque lá está o gajo que começou aquilo tudo com... Pá, com um episódio e estás a ver, tipo... Eu fui a falar de Bitcoin e não sei o quê. É pá, e aquilo literalmente começou a descambar. Tipo, o gajo estava no carro e estava no carro com a amante. Só que tu não sabias. Tu percebias que estava alguém com ele no carro, claramente. Mas, pá, o gajo estava a se filmar ele próprio, não é? E, pá, e aquilo tipo, o gajo começa a falar e depois começa aquilo. Começa a descambar, ele começa a ficar maluco e tu percebes que o gajo está todo drogado, não é? O gajo depois tira os óculos e aquilo é cocaína nos olhos que, pá, não enganas ninguém, meu porra, esquece lá isso. Aquilo estava... Pá, e começa a dançar. Tipo, pá, 30 por uma linha. Viste que o gajo estava completamente alterado. E o que é que ele foi fazer? Pá, pá, tu vês o nível deste gajo. O nível deste gajo é absolutamente incrível. Até o gajo postou isto, mas ele, no nome da live, ele tinha postado que ia buscar o Lamborghini e a casa do sócio que tinha roubado. Pá, e o gajo posta isto, tipo, pá, e tipo, 6 horas antes de fazer. Vou fazer uma live, sim. Yeah, tipo, vou fazer uma live na casa do gajo que é para onde eu vou. Pá, depois posta uma cena com o gajo aí para lá, de carro, bro. O gajo chamou a polícia, não é? Pá, depois o vídeo que há é da polícia, tipo, pá, basicamente a apanhar o gajo e não sei o que é igual lá, pronto. E aí depois o gajo é tendo a admitir que está com a amante no carro, porque a polícia pergunta ao gajo, está com alguém no carro e o gajo, tipo, pá, mas esse vídeo vale a pena ver, porque é tipo a barriga do gajo, todo o espetáculo vale a pena, estás a ver. Pá, e o gajo a dizer... Ele olha para trás, olha para a frente... Ele olha para trás, olha para a frente, pá, ele a pensar numa resposta, depois a polícia pergunta, ele diz que está e faz a polícia, mas cai o gajo, pá, quem é que está no carro? Diz, repete o gajo a pergunta, é pá, lindo, lindo, é tipo, é sublima, não é? Sim, mas a minha mulher sabe. Mas a minha mulher sabe, é só com a mim, o gajo já dá-lhe alguma explicação à polícia, tipo, por causa do live stream, tipo, pá, houve, é qualquer, pá, é incrível, é incrível, é incrível, tipo, pá, absolutamente fantástico. Pá, é tal novela, é tal novela, sim. É exatamente isso. Não acrescenta nada de novo. Os twitters e a whatever, ver essas coisas. Sim, exatamente. Não acrescenta nada de novo, mas o pessoal entretém-se a rir-se da desgraça dos outros. A desgraça? Porque ele também já parece que já desgraçou algum pessoal, com alguns scams. Que eu também não acho que não estou em condições de comentar, porque sinceramente não acompanho. Não sei muito bem. Ah, o BitBoy é horrível, tipo, o BitBoy é pior, pá, é escumalha-me. Mas sei que ele fez uma band coin, uma coisa parecida. Mas isso até nem é de ouvir, de todas as merdas que ele fez, essa nem é das, porque é só se câmera transparente até, pá, isso até pronto é a vida. Agora há as outras que ele promovia, tipo, porque o problema aqui é, é tu recebeste tokens undisclosed, não dizeres que estás a receber pago com tokens e estás a dizer a malta para comprar e que tu estás a vender, pá, isso é que está errado, meu. Diz, diz que estás a receber e quanto é que recebes e não tem mal nenhum. Pá, esses gajos eram tipo, aos 100 cada vez, aquilo era tipo, um, banda, bom, banda, bom. Pá, e pronto, é basicamente o problema é, se estás a ver. Por isso é que eu acho que hoje é um bocado de escumalha, pá, porque tem, fazer promoções que eram undisclosed, basicamente. E promovia, promovia, vai, bichos da vida e merdas do género, pá, whatever. Eu só fiquei a conhecer com a cena do SBF quando ele andava atrás dele, nas Bahamas, da Lockyer, queria, tipo, ir à casa dele. Era o BitBoy, não era? Eu acho que foi aí que fiquei a conhecer. Era, era. Na altura falámos dele. Lembro-me de, conheço o BitBoy, dessa vez comentámos, não acompanhei mais. Acompanhei no início desta semana, foi quando comecei esta saga, em que ele estava a dizer que tinha perdido o Lamborghini, ou alguma coisa do género, e estava a pedir doações. Sim, aqui há umas semanas, é, que não tinha dinheiro. Sim, perdi o Lamborghini, por favor, mandei dinheiro. Está bem, boa sorte. À semana haverá mais, claramente. Mais cenas que acompanhamos esta semana. Parece que o Nima, o grande Nima, que teve connosco aqui há uns episódios atrás, que diz saber quem é que é Satoshi, foi ao Monero Talk. A aprofundar a mesma teoria, quem é que é Satoshi, e afins. Quem estiver interessado em voltar a ouvir a teoria dele, e se calhar com outro contexto feito pelo Dug, podem ir ao Monero Talk e procurar o vídeo do Nima. Nós gostávamos muito de falar com o Nima. Tu viste parte do teu vídeo, Kiko? Eu vi, vi. Não vi todo, vi quase. O que é que achaste? Primeiro, ficaste convencido outra vez, ou não? Sim, da parte de quem é Satoshi, não é? Foi o que ele explicou aqui no nosso episódio. E eu não sei se ele prova que o Adam Beck é o Satoshi, mas eu acho que ele prova que o Adam Beck pelo menos estava envolvido no Bitcoin muito mais cedo do que ele admite. Não foi desde o início, foi pelo menos muito mais cedo do que ele admitiu, não é? Pois. E essa parte, pronto, podemos especular, não é? Se sim ou se não. Acho que depois eles falaram um bocado também de Monero, como é óbvio. E acho que aí é que não concordo tanto com o que ele estava a dizer. Porque acho que ele, as coisas que ele apresenta é porque acaba por não ter um entendimento a fundo de como é que funciona o protocolo de Monero. e as formas e os mecanismos que tem para tentar prevenir muitos dos ataques que seriam possíveis por vários ataques. E ele falava de um em concreto que era, ele percebia o que ele presumia que todas as transações de Monero são feitas pela red Tor, não é verdade, não é? Mas pronto, nesse caso, ele dizia que, e mesmo as que não são, um adversário como pá, uma agência de três letras, não é? Tipo a NSA, que esteja a olhar para a rede toda, pode desencapitular transações SSL pá, com um método que supostamente eles, especula-se que eles tenham um sistema para isto, pronto. e assim poder ver as transações, pronto. E assumindo que eles conseguem fazer isto, ainda assim, poderias saber quem é que estaria a fazer a transação, ou o IP que fez a transação, mas, e poderias também ver a transação em si. No caso de Monero, na transação em si, os montantes, os endereços, não é? Quase tudo está encriptado, não é? E depois também tens a cena do... E mais o cantor? Sim. Sim, comparado com o Bitcoin, não é? Mesmo que consigas ver a transação, não vejas grande coisa. E depois há a cena do Dandelion, não é? Mais, mais. Faz com que a propagação da transação não seja feita pelo node emissor, mas seja feita por um node que está a dois ou três passos mais à frente. O que por si só também ajuda também a contornar este tipo de ataques, porque torna mais difícil perceber quem é que realmente enviou uma transação e quem é que fez o broadcast da transação. E quebras aqui um bocado a correlação entre os dois. Entre o IP e o IP de Sérvia. Tem isto para dizer que o Nima assume determinadas coisas e eu percebo o ponto de vista dele, mas depois acho que ele não tem o conhecimento técnico de como é que funciona o protocolo para poder. E não achas que o problema foi, se calhar, do Doug que lhe fez a pergunta? Ou seja, o Nima, já tínhamos que ir à conversa com ele, chegámos à conclusão que o que ele diz sobre o Adam Beck parece ter pés, ele pelo menos esteve envolvido nas primeiras compilações do Bitcoin, mas ele tem conhecimentos para chegar a essa conclusão. Depois estás-lhe a fazer perguntas sobre uma coisa que ele não tem conhecimento, é normal que ele meta as mãos pelos pés. Sim, 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 mas ele podia dizer que não sabia, não é? No lugar de estar a levantar-se. Sim, mas ele assume que é possível, há questões que eu até percebo que ele está a dizer, mas que ainda assim seriam difíceis de aplicar a Monero. Claro que se tiveres by the official data por cima e não sei o que, tiveres mesmo a olhar para a rede toda e a ver as transações todas, papapá, papapá, ainda assim podes aferir algumas coisas. Mas acho que, tipo, é mais ao contrário, imagina, tu tens uma dúvida muito grande sobre alguém e alguma desta informação que vem de um pado, imagina análises da vida, pode-te ajudar a fazer, tipo, pinpoint determinadas transações e correlacionar por aí. Agora, tipo, estar a olhar para a rede como um todo e ver o que se está a passar, opá, tecnicamente isso é impossível. Sim, a rede tem que estar preparada para isso, porque é um blockchain, um blockchain por defeito é público, todos os que estão a olhar para ele são atacantes. Tens alguma coisa que queres comentar do MIMA, Fabrocas? Pá, não sei, eu ainda não vi aquilo e honestamente é, opá, concordo com o Kiko, ou seja, concordo contigo em dois pontos. Primeiro, também não acho que tenho conhecimento de forma absolutamente nenhuma para poder comentar sequer. E segundo, é aquilo, tipo, às vezes, se calhar um mais valor gasta calado, não é? Se não sabe mesmo, opá, ou se me estás a inventar, não é? Pá, não sei bem, vou inventar um bocado e acho que é isto, estás a ver? Pronto. Pá, ou então, pá, é ok, estás calado. Mas seria interessante, seria interessante haver uma forma de desvendar as transações do MIMA. Porque é para ver as vossas transações, eu só quero ver as vossas transações. Só para ir reportar à autoridade tributária, não é nada. Sim, pelo menos passava a ser legal. Já podia vir-me cá à vontade, e assim vamos perder o Monero. Estivemos com o MIMA no episódio 139, se quiserem ouvir a nossa conversa com ele, podem procurar nos episódios anteriores, ou então podem ir ver a conversa mais recente com ele no Monero Talk. Mas a nossa é mais grande, portanto. A nossa é mais grande, claro. Já agora, Kiko, nós na altura comentámos que, entre nós, como é que tinha sido a conversa com o MIMA, que ele não era muito bom comunicador. Acho que podemos dizer isto aqui, se não pudermos o Alex Corta. O que é que achaste agora com o Monero Talk? Ele já tem mais jeito? Já se afou melhor? Eu não acho que ele seja um bom comunicador. Tipo, eu acho que ele assume que quem está a ver já sabe, ué, do research que ele fez. Não, eu que pelo menos, tipo, antes do episódio foi ver o site dele e viu, tipo, o paper ou não sei o quê. Tipo, acho que ele assume que o pessoal já sabe um bocado de o que é que ele está a falar. E até não acho que ele seja um mau comunicador. Eu acho que ele é, como assumir isso, depois, tipo, não se dá o trabalho de explicar. Ok, eu acho que ele, se calhar, não assume, eu acho que ele se esquece, que o pessoal simplesmente não está no nível dele. Ele se esquece, ele está falando daquilo e, tipo, pá, pronto, estás a ver? É, só para ver as partes. É, exato, pá. Estes garras devem perceber quase como eu percebo. Portanto, é tipo isto. E depois a gente fica olhando, pelo menos fica olhando e dizem, foda-se, por exemplo, caralho. Estás bem, é bem. Portanto, está-se bem. Mas pronto, ok, boa. Já agora, se calhar, continuando aqui na onda do Monero, tinha aqui mais uma cena para comentar. Está-se a ser desenvolvido uma nova implementação do Node Monero em Rust, chamada Cuprate. Neste momento está-se a ser desenvolvido pelo Bug, Bug, B-O-O-G, como é isto se diz? Bug? 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 Bug. Que foi financiado através do Community Crowdfunding. Foi pago 130 moneros por dois meses. E 65 moneros por mês. Ele, basicamente, está a passar toda a estrutura do Node Monero, que existe neste momento, tem de ser mais-mais, para Rust. Isto é por reino de segunda comunidade, porque faz com que o Monero esteja mais resiliente, não esteja só sustentado por uma implementação. por acaso depois quero falar disto com vocês, mas isto é o maior argumento que eles dão. Além disso, dizem também é por reino, porque ao estar a passar o código todo para outra base, faz com que seja necessário voltar a olhar para tudo e talvez arranjar umas melhorias, até no código principal, sobre coisas que eles... Sobre bugs, não é bem bugs, mas há melhorias que podem serem contradas. Re-factor ou re-buy, assim... Exatamente. O código em Rust está a ser desenvolvido de forma a ser modular, o mais modular possível. Uma das coisas que o desenvolvedor está a queixar é que não existe um paper, uma documentação para o protocolo, existem nomes, não existe documentação para o protocolo, tudo o que existe está no código e o que ele se propôs a fazer, que faz parte destes dois meses de trabalho, é criar um documento onde esteja o protocolo explicado detalhadamente, o que também é por reino, porque vai permitir outras implementações serem feitas de forma mais fácil. Outra coisa engraçada é que apesar de já não serem utilizadas algumas funcionalidades de Monero, como por exemplo os Burrumian Range Proofs, eles têm que ser desenvolvidos na mesma em Rust para poder validar o blockchain na altura em que eles estavam a ser utilizados. Portanto, ele está a desenvolver coisas que já não são usadas, mas têm que ser desenvolvidas para o Anopter sincronizar. Não deixa de ser engraçado. Mas podem sempre dar jeito depois a outros níveis do Rust, outras coisas. Sim, sim, sim. Está a fazer trabalho que vai sempre dar jeito. A pergunta que eu tinha para vos fazer sobre aquele ponto de há pouco é que se vocês acham que mais do que uma implementação de um nodo e uma moeda, se é positivo ou negativo, visto que havendo múltiplas implementações também é possível que haja forks devido a uma falha de regra ou um bug. Eu lembro-me que o Satoshi era algo contra múltiplas implementações. Dizia que como o blockchain está dependendo de que tudo bata certo, era possível que os dois tipos de nós fizessem um fork e ficassem com duas moedas diferentes. Qual é que é o vosso take neste ponto, Kiko? Eu vejo pontos positivos e negativos. Acho que por um lado é isso, negativo. Há esse risco de, entretanto, haver um fork porque um deles dá um bug. Por outro lado... Ficas com dois diferentes. Sim, mas por outro lado, ao contrário, também pode acontecer em que um tem um bug, eu já teria um bug e o outro, no fundo, está a salvar a chain. Porque não tem esse bug e continua a correr. Por isso, pá, não sei. Acho que é bom haver mais. No limite é bom haver mais. Por isso que estás a dizer, pá, porque eu percebo o argumento de que só haver um é melhor, mas para haver um que é o melhor, tem que haver outro que é o pior e depois a rede escolhe. A questão não é haver um que é melhor, a questão é, é melhor haver só um. É melhor haver só um. Esse é o argumento. Sim, mas eu acho que é melhor haver vários e, organicamente, a rede escolher um, estás a perceber, do que só haver um, porque só há um e há uma dita dois. A partir do protocolo, o protocolo deve ser só um e tem que estar os dois a fazer o equivalente. O problema é que quando isso não acontece. Sim, mas também não é, não tem que acontecer, não é? Tipo, pá, sei lá, em Ethereum aconteceu duas ou três vezes. É chato, mas também não foi segundo. E por acaso foi sempre, tipo, a segunda implementação que bateu mal, não foi a hora original. Mas eu estou a dizer, imagina que é a original, bate mal, não é? Tipo, e a outra acaba por salvar a rede. Isto podia acontecer, em teoria, não é? Mas como é que salvar a rede? Tipo, salva-se a uma dessa. Entre aspas, continua a correr. Imagina que há um bug estúpido em que os nodes param todos. Na implementação. Se não, salvem certos tipos de bugs muito específicos. É isso, o que é que se está a lembrar, acho que foi um bug em que um dos nodes da Ethereum simplesmente parou de funcionar e o outro continua a funcionar. Mas imagina que o bug é simplesmente que o protocolo fica diferente. Começas a ter um fork. Sim, isso é chato e há esse risco, mas eu acho que, pá, não sei. Eu percebo o argumento que é melhor a versão 1, mas acho que é melhor a versão 1 porque a rede, tipo, entretanto, escolheu aquele. E não porque é imposto. Você tem a opinião, Ricos? Acho que a opinião do Kiko é sim-se a casos muito particulares de bugs e ele a semana passada defendia que deveria haver apenas, já não lembro qual é que foi a discussão que a gente teve, que era melhor haver só uma rede porque se houvesse, não lembro se era rede, se era protocolo, porque se houvesse mais, depois era mais fácil haver outro tipo de bugs, já não me lembro que a gente discutiu qualquer coisa, não me lembro do que é que foi. Não tinha mais a ver com as redes e com essas merdas? Já não estou recolhendo. Já não me lembro do que é que a gente falou a semana passada. Mas sei que a semana passada ele defendeu o contrário, ou seja, que devia haver uma implementação. Mas ainda é noutro caso. Ah, sim, claro, para uns casos é melhor haver só uma, para outros casos é melhor haver várias. Cada caso é um caso. Sim, coerência. Não, opá, tu tens uma caixa de ferramentas com um boete de ferramentas lá dentro, não tens só uma ferramenta para todos os casos, não é? Tipo, é com mais blockchains. O que é que é que você deve ter uma blockchain? E pronto. Não, não. É, a blockchain. Eu percebo o argumento, mas acho que neste caso é uma questão tipo de failsafe quase, de tipo redundância. Tens a opinião sobre isto? Mais do que uma implementação ou há só um? Há mais. Móra. Eu também tento dizer que é melhor mais do que uma. Até porque, como... Assim garantes que há mais bugs, isso é fixo. Também. O nosso programa não existia, senão houvesse coisas para falar. Não vi haques. Mas até como o bug, bug, 900 estava a dizer... Ah, é verdade, falar em HACS, Malman. Eu não sei se ele está a falar, se está a gozar com a gente, mas não estou a ouvir o FUROCAS. Estás meio a ter. Mas como o bug, 900 estava a dizer, não é que eu ia. Ah, é melhor haver... A questão de estar a desenvolver uma nova implementação se permite que haja mais desenvolvimento em cima do protocolo formado pelo mais resistente. O que só por si é porreiro. O que estávamos a dizer, FUROCAS? Para a delegação, foi? Não percebi. Foi. Deixamos-te ouvir. Ok. Não estávamos a ouvir nada. Pá, não, estava a fazer só uma piada a dizer que o nosso... Pá, que nós podíamos ser patrocinares por um HACS da semana qualquer. Pronto, era só basicamente isso. Olha. Uma porcentagem do HACS. Pronto. Diria que sim. Era bom. Pronto, era um mecanismo pelo menos mais... Pá, mais giro para a distribuição dos fundos dos HACS. Vou mandar um e-mail a Lázaro, ver se eles nos querem patrocinar. Patrocinar, exatamente. Patrocinar-os pelos Lázaro. Os melhores HACS do mundo. Pronto, uma musiquinha e tal. Sim, sim, sim. É assim. Falando Lázaro, não é? Alguém tem dado. Pá, esses gás têm de patrocinar alguém. Também é injusto, pô. Pá, não é? Mas nós devemos vender a Coreia do Norte. Se nós patrocinaram. Estão vendidos. Falando Lázaro. Por exemplo, a Coreia do Norte, de certeza que tem árvores e campo. Pá, e há muita gente que vai adorar árvores e campo. Sim, sim, sim. Ou montanhas. Só não têm eletricidade o dia todo, mas quem é que precisa disso? Quem é que precisa disso? Pá, os HACS. Então há eletricidade para os HACS. Exato. Pois é, se queres, só há HACS quando há eletricidade na Coreia do Norte. Pode existir um horário. Falando da Coreia do Norte, ou do Grupo Lázaro, eles estão indiciados, ou pelo menos suspeita-se, que aquiaram esta semana, H... Como é que é? H... TX. Sabem o que é que é H-TX? Sim. McChange. McChange. Uvitron Exchange. Que era a Ubi. Foi comprada pelo scammer do Justin Sun. E a semana passada mudou-lhe o nome para H-TX. Em homenagem ao FTX. E então foi a queda. Oh Malman, eu acho que quando tu dizes o scammer do Justin Sun, devias dizer assim. O scammer do Justin Sun, cuja rede scammer que ele montou, é utilizada pelo Tether. É a mais utilizada. Só para a gente contextualizar qual é o scammer. Porque pá, é um scammer, mas calmo, é um scammer que, pá, pelos vistos, é uma utilidade para alguém. Sim, sim, sim. Bastante usado. Mas sem dúvida. Quando dizes para alguém, é para a maioria da comunidade de cripto que movimenta a fundos. Eu sei. Eu estava a ser irónico. Eu percebi, é exatamente isso. É bom, é mau, é mau, mas pá, a verdade é que a malta usa. Usa bastante para transicionar stablecoins, porque é barato. Por acaso, mas já lá chegamos. Como estava a dizer? Mas peraí, deixa-me... Não, agora já que interrompemos, pronto, já interrompemos, a gente já vale o Lazarus a devoltar. Eu estava mais calado porque estava a procurar das notas, mas continuo. Repara uma coisa, porque a tua resposta, a tua resposta tem muita coisa para se experimentar. Porque repara, tu achas que a malta, quando transaciona isso, não considera que a segurança também faz parte do processo. Ou seja, imagina, é rápido, mas calma. É rápido, mas, mas, se calhar há coisas mais rápidas que aquilo, de certeza. Pá, tenho certeza. Mas não são essas coisas a ser utilizadas por algum motivo. Porque aquilo, por pior que seja, deve ter algum nível de segurança. Pá, eu não uso. Pá, trona uma coisa que eu uso muito pouco. Portanto, pá, não faço porra de ideia. Mas, os gajos que de certeza que sabem, são vezes mais que eu, pá, acham que aquilo é bom. Pá, tether. Pá, portanto, se os gajos que da tether acham que aquilo é bom para eles, pá, eu possivelmente não vou ser eu a dizer que aquilo é mau. Acho eu. Uma coisa interessante. Porque acho que é um ponto interessante que eu não tinha pensado. A tether achou que aquilo era bom. Não foi ninguém. Eles não são estúpidos, não é? É? Acho eu. Pá, eu diria que aquilo funciona. Cada dia que aquilo funciona... Eu não sei se a argumentação é essa. Ou seja, não sei se é a tether que achou que era bom. Acho que é simplesmente... Não é ser bom. Repai, eu não estou dizendo que é bom. Alguém, como eu, o Justin, fez lá o smart contract para o SDT. E a malta começou a usar. E a tether depois meteu lá a liquidez porque viu que aquilo tinha utilidade. Cheira-me que é mais... Pá, atenção que é a propriedade. É a própria tether que mete lá os SDTs. Não é o Justin Sun. Não, mas esse é que é o meu ponto que é... Se aquilo fosse uma rede absolutamente ridícula, ou se queime, ou... É pá, que tivesse algum... Pá, um fail qualquer coisa. Sim, é porque tem segurança suficiente para... Exatamente. 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 É seguro o suficiente. Certo. Normalmente é das piores, das mais conhecidas, mas... Decideram que é seguro o suficiente. Nem sei como é que aquilo funciona em termos de validações e de liberação, etc. É, mas pronto, lá está. Não faço a mínima ideia se não é o Justin Sun a ter a maioria dos validadores. Possivelmente, possivelmente. Essa é uma espécie de rede da Binance. Eu diria que as pessoas que usam o Tron para transacionar estão um pouco preocupadas com a segurança. Usariam de bom grado uma espécie de Paypal... Deixa-me fazer uma pergunta ao contrário. Deixa-me fazer uma pergunta ao contrário, que é... Qual é que é a prova ou garantia que eu tenho que não é a Bitmain, ou empresas associadas à Bitmain de alguma forma, pode não ser diretamente, mas que não é nenhuma empresa associada à maior produtora de miners do mundo, que é a maior mineradora? E Bitcoin? Sim. Estás a falar de Bitcoin? Sim, sim, estou a falar de Bitcoin. Estou a falar de Bitcoin especificamente. Como é que eu sei? A maior mineradora... A maior mineradora não me parece que seja agora. Que tem o monopólio das máquinas, tem. E digo que não me parece que seja porque conheço vários mineradores que falam diretamente com a Bitmain e que têm representantes da Bitmain que vêm trazer os mineradores, ou que transportam os mineradores, etc. Eles têm, acho, hate e até têm uma pool, acho eu. Eles têm, acho, hate, tanto é que, não é, reza a lenda que eles testam os miners antes de... Reza a lenda. Reza a lenda. Testam durante algum tempo, não é? Tipo os de moneda, supostamente, tiveram a testar um ano. Chegam à casa dos clientes a cheirar a torrar. Sim, enfim. Reza a lenda. Não, mas pronto, é o que é. É o modelo de negócio, aparentemente. Mas pronto, mas imagina, mas o meu ponto era chegar a... Mas eu tenho a hate, não é? Pronto. Tipo, agora, se eu vier a serem os maiores, não sei. Mas, pá, se calhar não são os maiores. Se calhar não são os maiores. Nesse caso, até podem ser os maiores, mas eu acho que deve haver um incentivo, eles... Pá, não sei, parece-me que há aqui um incentivo um bocadinho perverso, não é? Digo eu, não é? Não é perverso, é natural, aliás, não é perverso. É um incentivo natural. Eles também participarem nisso, não é? Eles é que produzem os miners. Pronto. Não, e durante muito tempo tem uma vantagem, não é? Porque tem o melhor hardware, mais importante. Uma vantagem clara, vantagem clara. Quer dizer, é cada vez menor essa vantagem, mas, tipo, essa vantagem era... Pá, é entre cada... Cada maneira deve ser bastante significativa, não é? Não é o que eles minam agora, é o que eles já minaram, não é? Exatamente. Nos inícios. Portanto, mas onde eu quero chegar aqui? Pá, realmente, opá, a gente pode sempre chegar à conclusão, e eu sou o primeiro pessoal de MIT, que realmente, é mais fácil, se calhar, é se acontecerem proof of stake, não é? Pá, de haver uma entidade que controla, pá, uma grande parte, pá, dos validadores, não é? Pá, por exemplo, o caso de Tron, não é? A partir, pá, o Justin controla uma grande parte. Pá, a gente, à partida, sabe que isso é verdade. Mas é o que eu digo, acho que... Mas isso é como a sauna ou outras redes, não é? Também há uma entidade que tem a maioria... Eu acho que não deve haver uma grande diferença, eu acho que não deve haver uma grande diferença. É, que é uma questão quase de confiança, tipo, mas é isso, eu acho que era o que o Rick lá estava a dizer, foi um time to market, ele apareceu com um produto barato, com fins baixos, não é? Rápido, e a malta começou a usar, porque lá está, era isso, eu acho que tipo, não vejo muita gente a usar Tron, tipo, no sentido de ter uma wallet e a fazer, a guardar Tron é mais tipo a mandar decks em inspections e comprar, vender, cenas rápidas. Ninguém faz roda, eu acho eu. Certo. E nem sei se tem lá outras moedas, que só tem o SDT em Tron. Ah, em teoria os... Não é um forte de ter tudo. Eu estive a ler um bocado agora, assim, de repente, e em Tron aquilo que tens super representantes, que são os que produzem os blocos, e são eleitos por mecanismo de governança. Portanto... Uma espécie de BNB. Sim, aí é, claro que eu estava a dizer, que a questão é, pronto, se quem os elege também não são civil modos controlados pela mesma pessoa, enfim. A partir do... deve eleger é quem tem mais tokens, não é? Exatamente, deve ser. Portanto, é quem tiver mais tokens, depende da distribuição da rede. Que não deve ser quem? O Jessin. Não, o Jessin já vendeu tudo, claramente. Tudo. Não tem nada. Ele anunciou em 2021 que já ia-se retirar da Tron Network. Exato. Ele anunciou. Está bem. Está bem. Por acaso, eu vi esta notícia da UOP e ter sido aqueada, não fazia ideia que ele também já tinha comprado. Ele conseguiu matar o Poloniex. Algum de vocês ainda usa o Poloniex? Nunca usei. Mas a Poloniex ainda existe. E não existe. E não existe. E é que os a Poloniex? Para os gays no IRC aqui não usa. Não diria que foi o Jessin Sun que matou a Poloniex. que ele teve uma morte um bocado, enfim. Pá, deu-lhe a estucada final. E agora o UOP. O UOP também não sabia que tinha sido adquirida. O UOP anda a sambarcar a Xenis. Estou curioso. Vou depois pesquisar como é que anda o UOP em termos de volume. Não faço ideia. Entretanto, o CZ disse que ia ajudar a tentar encontrar os fundos. Boa sorte. Ele disse que os 8 milhões que teve que meter era só duas semanas de lucro da Xenis. Portanto, o volume não vai estar mal. Sim. Se for por aí, parece-me bem. Mais cenas. Se calhar continuando pelo Ethereum. A carteira da Ethereum da Binance. Depende da Binance. Eu estou esta semana a 500 Ethereum em taxas. Há valentes. Parece que eles andaram a fazer transações, microtransações. Cerca de 0.04 ETH cada uma. E cerca de 112 mil transações. Porque fez os 500 Ethereum de taxas. Segundo o que o pessoal estava a dizer no Twitter. Mesmo com tanta transação, não faz sentido terem gasto tanto. Deve ter sido um script mal programado. Parece-me. Alguém vai ser despedido. Foi como a outra coisa. 19 bitcoins de FII. Uma transação. Exato. Vai ter sido uma cena dos vendas. Isso é outra coisa. O outro afinal depois tinha sido a... Desculpa. O outro afinal depois tinha sido a Visa ou... Não, a PayPal. A PayPal. Não, foi a Pax. Não. Isso. Pax. Estava-se a supercarar a PayPal, mas depois a Pax já chegou à frente. Em relação ao Alguém, vai ser despedido. Parece que o César, em outra ocasião, em que Alguém também gastou um valor exorbitante em taxas e perguntaram se ele ia despedir a pessoa. Ele disse que não, que não ia despedir a pessoa, que tinha acabado de gastar muitos Ethereum a treiná-lo. Portanto, é um investimento. É isso. Se calhar foi o mesmo gajo. Se calhar foi o mesmo gajo. É possível. Não aprendeu. À primeira. Pronto. Epá, com o tempo chega lá. Olha lá, mais vale estes seguintes Eterios agora em Bear Market do que em Bull Market. Pronto. Pelo menos a percepção é diferente. Não é mesmo. Não é mesmo. Mas vale um Eterios na mão. Como é que é? Um Eterio na mão. Um Eterio na mão. Falando em Eterio... Alguém que diga lá aos gajos da Binance que há uma test, não é? Epá, isto tem um nome. Isto vai ser o nome do episódio, é o Malman. Isto foi a melhor frase que eu já ouvi esta semana. Malman e o Eterio na mão. E antes eu vou lá. E antes eu vou lá. Agora se chama Pontar. Apontar. Falando em Eterio, parece que as redes de... As segundas redes de Layer 2, as redes de Layer 2 de Eterio, somadas, já fazem seis vezes o número de transações da Mainnet. Ou seja, as Layers 2 parece que estão a ter uma atração engraçada. Fubrocas. Estas Layers 2 têm... As pessoas são sentidas. Têm Eterio como moeda, certo? Hum... Depende. Não. Depende. Ok. Tem o seu próprio token, obviamente. Claro. Para competir com Eterio. São barros ou o quê? Ou seja, são só... São só blockchain já parte. Esta parte eu não percebi ainda. Exatamente. Não existe uma britos descentralizada. Não. Não existem britos descentralizadas. Não, mas algumas de alguma forma fazem um settlement diretamente na Layer 1. Certo. Não precisa de como funciona, que eu não sei. É Black Magic. Pronto. Mas existe isso. Mas existe isso, já. Mas eu percebo o que tu estás a dizer. Algumas Layers 2, no fundo, são tipo... Só uma extensão, sim. Ah. Não. Eu acho que a Layer 2 da Base, da Coinbase é, não tem token próprio. Sim. É um bom exemplo. Portanto, deve ser. Sim. Mas pronto. Eu diria que há haver um novo bull market, deve-se para essas Layers 2. Aliás, o passado já foi, não é? Vamos por aí. Hum, não. Não. Eu diria que o passado foi para as outras criptomoedas, não propriamente Layer 2. Sim. A minha confusão aqui é saber o que é que é uma Layer 2. A Layer 2 está em cima de outra blockchain qualquer. Mas isso é tudo uma sorte, porque o Malman quer ser que quer especificidades, e quando nós formos especificos a gente vai dizer que afinal isto pode tomar Layer 2, afinal também compete, e afinal, também afinal é a mesma merda que a Layer 1. Pronto. Pronto. No final do dia é tudo igual. Outro blockchain. Eu se disser que a vez é uma Layer 2 do Ethereum, pá, também posso dizer isto, não é? Porque há bridge dentro de uma e outra, porque lá não faz settlement, pá, está bem. Até um projeto qualquer decide que aquilo também faz settlement de um lado para o outro, pá. Pá, set... Sim, mas lá no fundo, elas partilham todas a mesma EVM, ou seja, são compartilhadas. A mesma não, para ter... Uma vez, sim. São compartilhadas com os outros, pá. Certo. Sim, sim. Mas têm todas a do Ethereum, basicamente. Tipo, não é uma própria. É claramente a smart contract vencedora da EVM. O Ethereum anda a fazer cerca de 11.4 transações por segundo, logo a seguir bem a ZK5 com 11.4 também, a Base com 8.4 e a StarNet com 10.6. Desta lista só ouvi falar da Base e da Arbitro, com 6.16 também. O resto não conheço nada. Passo a ideia do que é que são. Tens de investigar. Mas parece que existe 60 transações por segundo em second layers, enquanto só existe 11 na main layer. Do optimismo, que é o leiturista que é o altcoin. Sim, mas nem apontei aqui porque não... pá, está abaixo de 2 transações por segundo. Está fraquinho. Não está muito forte. Se calhar continuando com o Ethereum. O JP Morgan diz que está desapontado com a atualização da Xangai. Passou o Ethereum para Proof of Stake. Eu não sabia que a JP Morgan se interessava por estas coisas, mas parece que eles se interessam e dizem que está fraquinho. Depois da atualização, a rede começou a cair e tem menos transações e o TV Allendef também diminuiu. Eles perguntaram a que horas é que fechava o Ethereum. Se o que é que era? Qual era o Ethereum do Ethereum? Ah, por exemplo. Não funciona assim. Já, quando a JP Morgan... Eu vou vender. Tenho que vender tudo. Tenho que vender tudo já. Quando a JP Morgan está preocupado. Epá, mas é que a JP Morgan está a dizer mal. Enquanto eles estão a dizer mal, quer dizer que estão a comprar. Não, mas estão a dizer mal no sentido de, tipo, vocês têm que pôr-me isto melhor. Exato. Estás a ouvir, ó Vitalik? Vê lá se tratas disso. A gente andou a comprar a ETH por aqui. Isto agora está uma merda. Vejam lá. Resolvam. Resolvam que isto está muito fraco. A última atualização, pá, não foi grande coisa. Façam-me a próxima. Estás a ver aquele meme do Candidives do something. Minha gente, quando é que foi a última vez que usaram Lightning Network? Há dois anos já. Tipo, eu quero até póker. Há umas semanas. Não, não. Depois disso já usei. Ah, doente. E tiveste facilidade... Há algum tempo. Em ser aceito, Riquelos? Se tive facilidade em ser aceito? Sem aceitarem a tua transação de Lightning? Ou viste que estavam a aceitar a transação de Lightning e siga? Pagar com Lightning? Epá, não sei se percebi a pergunta. Tipo, eu fiz a minha transação sem grandes problemas. Sim, é só... Ok, mas ias comprar uma coisa qualquer ou gastar bens e aceitar um Lightning? Não, por acaso foi no trabalho. Ok. Mas mesmo assim, sendo há algumas semanas, também deves ter um volume muito grande de Lightning, diria. Ah, não, não. Foi experiências. Perguntaste? Experiências. Vocês ainda usam o Bitfinex para alguma coisa? Ninguém usa o Bitfinex? Não. Nunca cheguei a usar o mercado para ser o resto. Também não. Mas se usarem Lightning, existe uma grande possibilidade de que as vossas transações passem pela Bitfinex. Eles têm os dois maiores nós do Lightning no mercado. Com 1500 canais abertos e 1200 pares. Fazendo cerca de 10 Bitcoin. Têm neste momento, para volume, 10 Bitcoins de entrada e 65 de saída. Para serem os maiores do mercado, pensei que tivessem que serem ainda maiores. Isto parece que faz com que eles sejam os maiores. Pronto, é só. Notícia só isto. A Lightning está centralizada na Bitfinex pelos vistos. Não só, mas os maiores nós. Sim, eu sabia que havia 10 nodes muito grandes na Lightning no total e depois há muitos pequenos. Com poucas ligações. Nós nas nossas apostas anuais, acho que ano passado, o Fubrocas disse que o valor alocado em WBTC ia ser maior do que Lightning. Eu não sei quanto é que é o valor alocado em WBTC neste momento, mas não gostaria de que seja muito maior do que Lightning. Lightning neste momento tem 4800 Bitcoins alocados à rede, menos 200 do que no início do ano. Veja, este é bem clínico. Não tem assim muita utilidade ainda. Vamos ver como é que é o futuro. Enfim, essa comparação não é propriamente certa. Também tem a ver com o aumento de eficiência de quem opera os nós da rede Lightning. Não precisam de tanta capacidade para a mesma ou mais número de transações. Olha, posso dizer já, a data atual tem WBTC 162.000 Bitcoins. Há alguma coisa assim. Exato, 163.000 Bitcoins. Ok. Mais de 20 vezes. É tipo, o valor em USD total é 4 bilhões. Bem, pronto, giro. Lá está, não estamos a comprar as mesmas coisas. O WBTC tem utilidade na ENDEFI. O Lightning é para micropagamentos. É inútil. Não, micropagamentos, desculpa. Micropagamentos. E pronto. Está bonito. Está muito bonito. E falando de oráculos, vocês têm a usar oráculos? A minha bola de cristal. Bola de cristal. Vai subir ou descer. E ela diz, vai para o caralho. Existe um oráculo que consegue saber o preço do Bitcoin. Através da atividade on-chain. Que é giro. O oráculo consegue responder se o preço é que segue as reta ou se as reta é que segue o preço? Epá, eu estou a tentar descobrir se não consigo. Eu fui ver o código. O código está disponibilizado. É em Python. Eles usam uma coisa engraçada. O que eles fazem basicamente é procurar pelo blockchain. Por transações que se encaixem nos 100 dólares, por exemplo. Tem, por exemplo, eles assumem que existem muitas transações na rede de 100 dólares. Então procuram por valores que encaixem nos 100 dólares. E depois de outros valores, além dos 100 dólares, para ter mais do que uma comparação. Por exemplo, também nos 20. E se houver muitos valores que encaixem lá, eles chegam mais ou menos à estimativa do preço. O preço do Bitcoin não está em 24. O que é que se encaixa? Imagina. 0.008 são 100 dólares a 12.500 euros. De existir muitos 0.008 e 0.00016, que são 20 dólares a 12.500. Eles vão puxar o preço para 12.500. Mas espera, o que é que é 12.0 a 12.500? Eu não percebi nada. Eles estão a ferir o preço. Já percebi. Eles têm o preço em dólares. Eles tentam encaixar o preço em dólares. Mas funciona. É estatísticamente. Eu continuo sempre a perceber como é que funciona. Não, mas imagina. O preço está... O que é que está explicando? Não percebi ainda. Imagina que o preço está a 10.000 euros. Sim. Ok? Um Bitcoin de 10.000 euros. Sim, sim. E eles estão a olhar para a chain e assumem que se houver muitas transações de 0.001, para ser 100, não é? Se eles virem muitas dessas, eles sabem então que está a 10.000. Fazem uma aproximação. Ou seja, eles não estão a calcular o preço. Eles estão procurando a chain de transações. Que sejam comuns ao valor em dólar. Não. Ou estás a querer dizer, procuram muitas transações que tenham o mesmo valor. Isso. Eles assumem que há muitas transações de 100 dólares. Ok? 100 dólares são X em Bitcoin. Bitcoin, sim. Certo. Ok. Pronto. Ou seja, eles estão a olhar para a chain e de repente vai haver muitas transações de X Bitcoin. Mas o que é que essa informação lhes diz? Eles por aí sabem que, ok, há muitas destas, então o preço... Deve ser este. É, deve ser este. E é firing por aí. Pelo que eu estou a perceber como é, não é? Mal dê. Mas é isso. Eu peguei nos 100 dólares como exemplo, mas eles não fazem só os 100 dólares. Eles têm vários... Mas espera aí, mas isso não é outra sensação. Imagina lá. A solução que tu fazes é... Pá, desculpa lá. Isso não faz sentido nenhum. Não, é porque isto é ridículo. É melhor não seguir a explicação do mal. Não, não, pá. Não, pá. Não, uma explicação que está a ser dada é, se o preço da Bitcoin for 10 mil... Pá, mas se o preço da Bitcoin for 10 mil, eu já sei qual é o preço da Bitcoin. Não, 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 não. Não, mas eles não sei o preço da Bitcoin. Eles só olham para a blockchain. Pá, ok, imagina. Então o que estás a dizer é... E procuram muitas transações dentro de um determinado valor. Então imagina, eu estou a dizer assim, eu vou procurar... E isso vai ser 100 dólares. Espera, espera. Então eu vou procurar... Essa lógica diz-me é... Eu vou procurar muitas transações que equivalam a mil dólares. Porque quando eu encontrar muitas transações que equivalam a mil dólares, o preço dela deve ser de 100 mil. É isso? Eles vão procurar muitas transações em satoshis. Sim, que imagina, eu quero procurar o... Que equivalem a um X preço. Imagina, está bem. O que eu quero dizer é... Eu vou procurar, imagina, 0.01 bitcoins, porque eu acho que 0.01 bitcoins é mil. Ou seja, quando houve muitas de 0.01, significa o preço é mil vezes não sei o que. É isso? Não, mas eles não buscam um valor específico. Eles olham para a chain e procuram muitas transações dentro de um valor. Ok? Mas o que é que isso significa? Imagina, de repente há muitas transações a 0.001. E isso, a partir da bala. São as tais de 100 euros. Ok? Então... E porquê que é 100, não é mil. Mas porquê que é 100 euros? Mas não é só 100 euros. Pai, peças... Eu estou a confundir-vos porque... Eu tenho o exemplo dos 100 euros, mas não é apenas 100 euros. Eles têm várias ranges em que pegam. Mas como é que eles definem os ranges? Mas que tipo, eles apeteceram-lhes definir... Está no código, está no código, está no código. É definido normalmente. Não é isso, mas tipo, houve lá. Mas não é isso, está no código, mas não responde. Estatisticamente. Mas ok, mas como é que tu defines que 0.0, não sei o que a bitcoins equivale a 10 dólares, não sei o que equivale a 100, mas tipo... Porque foram ver o preço antigo, é isso? É uma regressão? Não, porque eles acham que a determinado momento, imagina, a determinado momento nascem de bloco de bitcoin, ok? Em cada bloco vai haver 50% das... Não sei, vou dizer, não me usar sorte, mas imagina, 30% de transações a 100 dólares, 20% a mil, não sei quantos porcentos a 10 mil. Aí é o que o Froca está a dizer, é analisaram um bloco muito antigo em que isso era verdade e estão... Não, mas vais analisando os que estão a sair agora e por aí vais a... Não, mas analisaram um qualquer um qualquer, ou vários quaisquer muito antigos, em que conseguiram extrair uma distribuição qualquer, estão a atualizar agora os preços com os montantes que são utilizados agora, que tenham a mesma distribuição. O script funciona corretamente a partir de junho, julho, julho de 2020, 26 de julho de 2020, eles a partir de 26 de julho de 2020 garantem que o script... Porque anteriormente o código não funciona. Porquê? Quase simplesmente isso. Isso não faz sentido, então, ah, isso, ok, então isso funciona porque a partir desta data estou a dizer que, mano, isso é ridículo, isso não é... Isso é zero, isso não tem ciência nenhuma. Que ciência é que é essa? A dizer, isto funciona a partir deste ano, porquê? Porque sim. Oh pá, olha, ok. Sim, acho que é literalmente isso. Pá, isso é um processo científico que tu caralho... Pá, é ridículo, faz sentido nenhum. Não estou a dizer que não funciona, mas tipo, eu nunca vou acreditar... Eu nunca vou acreditar que isto é ali atrás. Seguir o preço por causa disto... É. Seria... Pá, de qualquer forma, concordando contigo... Eu só fico a espetar disto funcionar, também estou com vocês. Sim, sim, também. Porque o preço está perto, não está muito longe da realidade. Mas se o nosso caro ouvinte estiver com curiosidade, pode... Mas ouve lá, ouve lá, peraí, peraí. E peraí, deixa-me só dizer o site. E o txjo.live barra oracle. E tem lá tanto o script como os preços desde as mil e vinte. Porquê que... Deixa-me fazer uma pergunta histórica. Que é histórica... Tipo, história é ridícula que não interessa para ninguém. Porquê que o Stock to Flow, o módulo do Plan B... Porquê que ele mudou o Stock to Flow? Porquê que antes tinhas o Stock to Flow e depois passaste a ter o Stock to Flow X? Porque quando ele fez o Stock to Flow... Quando ele fez o Stock to Flow, aquilo estava a correr bem. Passado um ano, se calhar. Deixou de correr bem porque aquilo é uma merda de uma regressão. É óbvio que não adivinhas o preço futuro como a base de uma regressão. Isso aplica-se a qualquer modelo. Ou seja, aquilo é que é capaz de funcionar bem agora. Daqui a um ano, se o modelo não for atualizado todos os dias com uma merda qualquer que... Tipo, estás sempre a mudar os valores para aquilo que está bem. Tipo, não vai funcionar. A cena do modelo é que tu tens um modelo que é estático e explica sempre. Pá. Né? Sim, sim. Concordo contigo. Pá, porque qual é a diferença entre o Stock to Flow e isso? Não há, não é? O Stock to Flow também funcionava no primeiro ano. Pá, claro. Quando a regressão está mais próxima. Claro, faz sentido de funcionar para o preço próximo àquilo. Agora, quanto mais te afastas, pá, mais aquilo vai deixar de funcionar. Sim, não iria confiar nisto num smart contract para saber os preços dos tokens. E o pior é que eu continuo sem perceber para que a gente não funciona. Pois pronto, olha, vou passar a frente. Já amasteis aqui o código, se quiseres ver. Eu por acaso já vai ver o site. Sim. Sim. Ele diz que tem um sinal claro onde cheio. Pronto, ok. Agora, como é que ele faz isso? Está a falar com os amigos do Alain, ou não sei quem. Se for já a linha... Amigos do Kiko. Se for já a linha 599, tens lá os tais 100 dólares que eu estava a dizer. Que não são só 100 dólares. Tem várias rendes. Pá, whatever. Mas, pá, é engraçado funcionar. Tal como o Furukas estava a dizer, isto é possível que não funcione durante muito tempo. Mas, não deixa de ser engraçado que funciona. Sim, porque se mudar esse tal patrão de distribuição... Olha, eu acho que a Lua funciona e se calhar melhor. Quer dizer, não sei porque não comprei nem vou fazer isso mesmo. A Lua funciona bem, dá bem. A Lua 9 e a Lua 6 funcionam bem, dá bem. Tipo, pá, é verdade. Ora, estamos quase a fechar o episódio. Tenho só aqui uma coisa para o consultório da Dona Maria. que apareceu no Literacia Financeira, no Reddit. Uma dúvida do utilizador Kul K, deve ser para isso, que diz o seguinte. Queria contactar um freelancer que só aceita pagamentos em criptomoeda e passa a fatura. Como posso fazer o pagamento legalmente e declarar a contabilidade? A fatura poderá ter um valor só em cripto? Ou tem de ser em fiat? Meus caros, Riklis, como é que o homem faz? Ela pergunta-me em fiat. Ele passa a fatura em fiat e paga em cripto. Exato. Pronto, é só isso. É simplesmente isso. Não tem mais volta nenhuma a dar. Mas, e como é que ele faz para o cripto que tem que comprar para pagar ao homem? Olha, faz uma conversa agora. Mas mete aquilo para as compras da empresa? Pá, quem ler isso pensa que estás a falar de um carro, mas pronto. Pá, tenho a certeza. Pá, estamos no cripto que vai voltar. Eu já assumo que os nossos queridos ouvintes já conhecem muita coisa. Está na revista Maria? Não, mas imagina, estás-me a dizer que isso aparece na revista Maria. Pá, garante-me a ler isso. Eu estou a dizer que isto é o consultório da Maria. Isto aparece no outro sítio e não sabe. Pá, estamos a deixar-te ouvir, Fubrocas. Não estamos a ouvir. Caro ouvinte, se está a ouvir o Fubrocas, se está a ouvir que ele precisa de uns fones novos, pode-se fazer nosso patrono e ver as nossas lives. E com o dinheiro do patronato. Nós vamos comprar uns fones ao Fubrocas. Olha, o BitBoy perdeu o Lamborghini e eu perdi os fones, meu. Os meus sócios do Cripto de Café roubaram-me os fones. Eu vou atrás deles, com a minha câmera, fazer um live. Vou para a casa do Kiko, bater-lhe à porta. Ó, Kiko, rouba as fones. Mas mete o live seis horas antes, que é para o Kiko estar a contar. Claro, é para ele chamar logo o policial todo. E vou levar muita droga comigo, também nesse momento. Depois de avisar que vou lá, vou levar droga toda que eu tenho no carro. Para que é para correr bem. Sim, 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 claramente. Até vou comprar um WhatsApp, depois chegas aí, eu abro a porta e tu andras e pronto. Exato. E está resolvido. E que dás-lhe os fones. Dás-lhe os fones. Eu para cá sem aqui, a 11, eu vou-te mandar. Yes. Free phones. Não vai acontecer. Adoro coisas grátis. Manda, manda, manda. Vou deixar-te ligar a tua MetaMask aqui. Este link. Este link. Liga este link. E aceita, aceita tudo. Confirma logo. Só mesmo para fechar, o Paralel Inipolis, o sítio em que foi a conferência do Monero, está a decorrer agora lá hoje HCPP, que é a grande conferência lá do sítio. Isto chamou-me a atenção só porque eles tiraram uma fotografia ao sítio e continuam a ter o logótipo do Monero na porta, mas não o retiraram. O sítio onde eles fazem a conferência é fixe? É muito fixe. Como é que é? Explica, Kiko. Já lá foste mais vezes do que eu. Eu acho que já explicámos aqui até. É um edifício... Mas é aqui em Lisboa ou no Porto? Não, não. Em Praga. Como é que se chama? Foi quando nós estivemos na Monero Con. Este ano. Como é que se chama? Paralel Inipolis. Ok. Eu só queria ouvir o sítio. Está a querer? Isso era só de conversa de merda para ouvir o número. Paralel Inipolis. E pronto. O que é o HCPP, Kiko? É a conferência que eles organizam mesmo deles. É o Hackers Congress. É a conferência a sério. Tens a Monero Con. Tens a... Sacar a sair do PP. Não, eles já fizeram lá outra. Já Bitcoin. Praga já chegou a ser lá. Este ano não foi. Mas já é. Praga também foi lá. Mas, anyway, entre muitas que eles fazem lá durante o ano, este é... Eu queria dizer que esta é a conferência, mais conhecida que eles fazem nesse recinto. Sim. Mais... Mais underground. Sim, já é décima edição. Isso já veio nas 2013, não é? Pá, olha, eu por falar nisso, eu continuo a dizer. Eu proponho que a próxima conferência seja... Pá, uma roça. Uma festa. Tipo... Da uma da manhã às cinco da manhã. Não. Da uma da manhã às cinco da manhã. Não, não se tapa. Tipo, com som e não sei o quê. Uma desfoteca. Uma festa. É, uma festa. Cripto Café Party. É. Depois me dás o microfone a alguém, para se alguém quiser falar alguma cena de cripto, tipo, pode tentar falar, mas, tipo... Está a música a bombar, portanto, olha... Mas é uma conferência de cripto, não é mesmo? E vai estar lá no Bitcoin. É, claro que vai estar lá no Bitcoin. A gente vai dizer o Bitcoin cá lá de cenas e o gajo de certeza que vai. É assim. A gente tem o teu Lamborghini, podes vir. Nós chegamos ao Neto também. Pá, vejam a cena de... Pá, procurem BitBoy, por favor, no Twitter, que ainda vão a tempo de ver isso tudo, pá. Falta-me da pena. É uma saga muito bonita. Pá, houve, há um gajo no Twitter que eu gosto de seguir, que é o Your Friend Somi. Pá, o gajo é engraçado. E o gajo tem uma... Pá, o gajo diz uma cena que eu, por acaso, acho piada. Pá, que hoje eu concordo, que é... O gajo tem a maneira de dizer que, pá, o Bull Market só começa quando todos os protagonistas do Bull Market antigo morrem. Morrem, não é? Desaparecem. Pá, tipo, desde o Sam, tipo, o Richard Hart, todos os protagonistas. Pá, bons, maus, o BitBoy, tudo, toda a gente. Todos os protagonistas, pá, têm de morrer. Têm de morrer, em traspas, não é? Desaparecer. Pá, aí tem piada. Tem piada. Até porque é o que acontece. Mas é... Tanto estamos longe, que o Sailor Moon continua a comprar bitcoins. Ah pá, está bem. Mas pronto, eles vão continuar a assistir e fazer a sua vida, mas... Uau, estás a ver aquela grande cena em que os gajos, tipo, pá, vão presos, ou... Pá, o BitBoy está a dar em drogas uma live e a polícia aparece. Pá, merdas assim grandiosas, estás a ver? Pá, essa malta desaparece toda. E pá, é giro. Pá, não quer dizer que eles não votem depois, estás a ver? Mas votam com uma nova persona, normalmente, estás a ver? Mas, por acaso, a hora que falas nisso, realmente... É o que tem acontecido. Olha o Roger Verde, o gajo aparece como Bitcoin, depois essa persona morre... E aparece o Roger Verde da Bitcoin, cá, acho que morre... E depois há de aparecer outra coisa qualquer... Mas é tipo, não é? É um bocado por isso. O Roger Verde ainda aparece. Há de aparecer, meu. Pá, eventualmente. Pá, zero. Pá, zero. Não estou a dizer que é agora, pode aparecer daqui a 20 anos, mas... Há de aparecer, não é? Eventualmente. Está bom, maltinho. Estamos na nossa horinha. Boa conversa, como sempre. Espero que o nosso carolinho tenha gostado. Não se esqueça de nos seguir nas plataformas do costume. Meter o like. E... É para a semana. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita. Seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCaféPT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Tchau, 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 tchau.